Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é uma Kev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de teorias dos inscritos de Garden Warfare 3. Estamos aqui no episódio 4, temos a nossa presença ilustre aí do Mario Bigode. Olá pessoas! A famosa bailarina, temos aqui dois inscritos com a gente que é o Bonobob1973 e o Regarded Weevil. Pessoal, é o seguinte, a gente não está convidando as pessoas para entrar no nosso gramado, então não adianta vocês comentarem aí nos vídeos pedindo para o próximo vídeo a gente chamar vocês, porque a gente não está fazendo isso, a gente está liberando o gramado na hora que a gente for gravar, e aí quem entrar primeiro fica e é contemplado aí de aparecer no vídeo. Eles nem sabem que a gente está gravando, eles só vão ver depois de assistirem o vídeo. E pessoal, alguns recados. Esse daqui, como vocês podem estar vendo aí pelo título, é a parte 4. Se vocês não assistiram a parte 1, 2 e 3 e as partes que a gente introduz a nossa teoria do Garden Warfare 3, o link aí da playlist está na descrição, tem vídeo no meu canal, vídeo no canal do Mario, e eu gostaria de falar que a gente vai tentar manter essa publicação de terça e quinta, terça no canal do Mario e quinta no meu canal, enquanto for possível. Se alguma semana acontecer alguma coisa que impossibilite a gente de fazer isso, aí infelizmente a gente vai ter que alterar a programação. Mas, o plano inicial, essa é mantida de terça e quinta. É isso aí. Inclusive, se você está se perguntando, pô, mas esse é o vídeo 4 e só tem o 2 no seu canal, Maquiave? Ora, 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 o primeiro e o terceiro estão no meu canal. A gente está alternando, né? Exatamente. Grava um no meu canal e um no canal do Maquiave, e assim por diante. Até o fim dos dias. Até o fim dos tempos. Vamos às teorias, então. Vamos ver a primeira teoria, o Pato Fu. A famosa banda aí, né? A banda, nossa, cara. Banda é complicada. Nossa, é antiga demais. Como é que é a música? Como é que é? Eu queria tanto encontrar. Não, não. Ah, como é que é? Made in Japan. Made in Japan. Quem já viu aquela música dos Muppets, aquele clipe dos Muppets? Bará, bará. É aquilo, mano. Alguém copiou alguém. Alguém copiou alguém. Alguém foi queimado. Provavelmente o Pato Fu copiou. Com certeza. Vamos lá para a teoria da nossa garota. Só fico pensando nos personagens novos. Tipo, sei lá, aquele rabanete do PVZ2 vira um arqueiro. Ia ser... Ou aquele rei zumbi gordo que dá a armadura do PVZ2 também. Problemas, pessoal. A gente não jogou o PVZ2. Então não podemos opinar sobre coisas do PVZ2. Então a gente deixa isso com vocês aí no comentário. Mas o que a gente podia adiantar é... Questão de flechas. Teria que ser uma mecânica completamente diferente de um tiro que a gente teria, né? Porque ela tem toda aquela trajetória de queda antes de cair. Dependendo da força que segura. Sim. Porque a gente tem personagens que dão queda, igual o seu engenheiro, né? O tiro dele cai, né? Mas é assim, né? Só que depois de um ponto ele fica rápido. É sempre a mesma queda. Não importa se eu seguro mais o botão ou alguma coisa assim. Não tem o tiro carregado que vai mais longe, por exemplo. Uma coisa bem ranzo do Overwatch, assim. É, se você puxasse o arco e o flecha inteiro, o tiro ia praticamente não cair, né? Sim, vai bem reto. Dependendo da distância. Seria uma coisa mais assim. Agora... É legal, uma mecânica a gente não tem, né? Sim, aí flechas explosivas, né? No caso. Tipo, variantes desse personagem, por exemplo. Flechas de fogo, flecha de radar, sei lá. Olha que legal. Flecha de radar seria legal. Interessante. Tipo do sonar, né? Isso, o sonar. Isso, interessante. Só voltando aí do PVZ2. Galera, vocês que jogam e tal. Quando vocês forem comentar sobre alguma planta ou zumbi do PVZ2. Deixem, aproveitem para descrever esse personagem. Porque a gente não tem essa referência aí. Vai ajudar bastante a gente a comentar. Sim. Pelo menos tentem descrever o máximo possível daquele personagem. Porque aí a gente tenta visualizar ele na nossa cabeça. Porque a gente não está lendo os comentários antes. Para não ficar uma coisa mais natural. Não ficar uma coisa mais automática. Então a nossa reação aos seus comentários é sempre assim. Ah, ele falou isso. Então vamos pensar sobre isso agora. A gente não pensou em nada disso antes. Tudo que a gente está falando está saindo da nossa cabeça agora, né? Então, aí fica difícil opinar de uma coisa que a gente não conhece. É, a gente vai de cara a tapa. Sim. A gente está meio que baseando na nossa entendimento do que vocês falam. É. Seguindo aí, a gente tem do elfo filósofo cósmico. Que ele fala. E ainda trazerem de volta a Penny. Que é a máquina do tempo robô do Dave do PVZ2. De novo o PVZ2 aparecendo aí e ferrando a gente. E o Zumbô, que é o robô do Zumbão. Que sempre aparece em formas e bosses diferentes no PVZ2. Ó, a máquina do tempo. Para quem não conhece, pelo menos isso eu sei, né? Isso, você sabe. No PVZ2, o Dave doidão, ele come um taco, pelo que eu me lembro. E aí ele fica com vontade de comer outro. E cria uma máquina do tempo. E viaja no tempo para voltar para o passado e comer outro taco. É um doido mesmo. Cara, vou construir uma máquina aqui para comer outro taco na passada. Comer uma barra de chocolate e volta para o passado. Comer mais outra e assim vai. Dane-se, é só a versão mundial. Aí dá errado. Ele volta lá para o Egito, etc, etc. E o robô, o Zumbô. É, não sei como é que a máquina do tempo teria a ver com o Garden of Warfare, né? Não sei. É. Então, é algo normal de história, né? Sim, sim. Eu não consegui imaginar, sei lá, como que colocaria isso. Mas, modo história, eu acho que seria o mais viável. Tipo, você completar missões em tal época dos séculos aí, sei lá. Sim. Você realmente viajar. Porque aqui a gente, por exemplo, a gente vai lá para o Castelo da Rosa. E a Rosa é do passado e, tipo, na era medieval. Mas, acho que não chegam a citar que a gente viaja no tempo ao atravessar o portal dela. É, eu acho que não. Acho que não tem nenhuma mensagem. Não lembro se isso é citado aqui. Acho que não. Pelo menos eu não lembro também. Aí ele fala do Zumbô, né? O Zumbô está desde o PVZ1, né? O Zumbão controla o Zumbô lá no... Que é o chefe final, no caso. É. O PVZ2 eu não cheguei a ver. Ah, eu não sei com relação à máquina, não. A máquina do tempo. Mas, no caso, o Zumbô daria um bom chefão. Você fala o quê? Um chefão, assim, desse de caçar. Ah, de modo história, meu. É, modo história. Ah, legal, é. Seria ser interessante, tipo, ter um modo história com ele sendo o chefe final, por exemplo. Sim. Claro, modificado, né? Porque senão ficaria a mesma coisa. Mas com algumas modificações, né? É, às vezes na missão final você controla o David, sabe? E aí você controla uma super máquina também. Sim. Algo do tipo. Sim. É, uma coisa mais interessante, mais dinâmica. É. É, modo história não necessariamente precisa ter tudo que tem no mito inteiro, né? Exatamente. Pode ter uma coisa diferente, às vezes, né? Sim. Às vezes é até melhor ser diferente. É. Bom. Então, vamos lá pro Cairo. Seguindo aqui. Cadê? Bugou tudo aqui, não tá mexendo. Aí. Cairo Torres-san. Cairo Torres-san. Torre-san. Pra mim, PvZ-Guide de Warfare 3 poderia ter mapas maiores, novos personagens, uma campanha maior, um novo tipo de personagem, tipo super lendário, e também ao invés de ter três habilidades, ter seis. Nossa, bastante coisa. Vamos lá. Mapas maiores. Eu acho que a gente precisa de mapas maiores, que é uma coisa que você tinha falado, né? A questão de... Os teleportes, às vezes, não são tão úteis porque o mapa é pequeno. Sim, é. Eu tava jogando recentemente com a galera e a gente se deparou lá na base lunar. Uma das bases era tão pequena, né? Que a gente respawnava que tinha o portalzinho da rosa pra gente entrar com a planta. Quando a gente entra no portal, o portal jogava a gente pro lado esquerdo, mas pro lado, não pra frente. Porque se jogasse pra frente, a gente praticamente ia sair em cima da base. Então, eu acho que tinha que fazer mapas com trechos maiores, né? Acho que são muito... Alguns mapas, pelo que eu me lembro, só no terceira base do Sementes do Tempo, que é do Egito, que é bem longa, né? O zumbi tem que construir o teletransportador, senão fica muito longe. Mas, nesse jogo aqui, eu acho que ficou muito curto, cara. Tem que ser igual o 1. O 1 você precisava do teleporte, né? Sim, é extremamente útil o teleporte. Era a casa de vitória, dependia do teleporte, assim. Sim. É, se as plantas começassem a defender bem e você não usasse o teleporte... Era quase certeza que você ia perder. É. É, então. Essa era otimizar um pouco melhor, né? Os mapas. Na verdade, nem deixar maior, mas otimizar um pouquinho. Tipo, ele, no caso. Porque, assim, a gente não tem os mapas otimizados. Porque uns são pequenos, outros são grandes aí. Uns jardins são pequenos, outros são longos. Tipo, não dá pra... Não tem um... Não segue um padrão. É, tipo... Eu acho que tem que adotar o padrão grande desse. Então, sim. Ou tudo pequeno e tirar o teleporte aí também fica chato, né? Porque aí fica muito rápido uma coisa que... Uma característica do modo, né? Exatamente. Sei lá, eu... E também mapas, assim... Será que eu não tava falando também mapas do... Tipo, sei lá, derrubados em equipe? Mapas maiores? Com mais players, talvez? Ah, verdade. A gente sempre esquece, né? É. Seria isso. É, um pouco só... E eu gosto do... Jardim e cemitério. Não, eu gosto dos modos menores. Mas, pra mim... Eu gosto de mapa pequeno nesses modos. Pequeno assim, tipo... Por exemplo, aquele mapa que é maior no GW1. Que é onde tem a nave caída. É o que eu menos gosto, por exemplo. Porque você fica... Porque não tem tantos players. Aí você fica muito tempo andando lá no respawn até o meio do mapa, sabe? Acho que vai tudo de quantos players tem jogando. E aí você monta o tamanho do mapa. É, seria legal se eles tivessem um modo super derrubado em equipe, por exemplo. Com 64 players. Mas seria interessante. Bagunça. Seria bagunça. Seria interessante. Seria bem em Garden Warfare, né? Bagunça. É. É uma coisa pra você pensar. Ele comentou também várias coisas aí que ele falou mais. Ele falou do... Seis habilidades. Seis habilidades. Uma campanha maior. Uma campanha maior. É o que todo mundo tá pedindo, né? Uma história... Modo história maior aí. Uhum. Tipo, aí... Um super lendário. Um super lendário eu não sei, cara. Lendário já é complicado de tirar, né? Imagina o super lendário. É, lendário... Esse é a raridade dele, né? Então eu acho que não tem necessidade de ser super lendário. Porque lendário já é difícil, né? Tipo, já sabe que é uma coisa uau. É. É, o nome, né? Que nome é mais... Mais... Forte que lendário, né? Acho que não tem. Em português, ultimate. Em inglês, você até vai, né? Não sei. Não, acho que não tem. Teria que ser lendário mesmo. É. Talvez adicionar mais lendários, né? É, é isso sim. Em vez de ter três habilidades, ter seis. É, isso aí. Eu acho que eu viajado, assim. Nem tem botão, né? Pra usar tanta habilidade, assim. É, no máximo quatro, acho que daria. Incluindo uma ultimate, né? Se fosse uma habilidade suprema, aí fica com as três, mas eu fico pensando, se eles fossem incluir uma habilidade suprema, acho que eles tunariam uma das que tem, sabe? O ciclone aqui, seriam super tornados, sabe? Pode ser. É, seria interessante trabalhar em cima dessas. Por exemplo. Cara, a hora que eu tô pensando, ó. Ok. Ai, meu Deus. Lá vem. Por exemplo, não tem o sistema do lendário? E se eles eliminassem e todos os personagens pudessem encher uma barra, e aí ele ativa, a habilidade que ele ativar com a barra cheia, vai gastar essa barra, ou seja, vai tunar a habilidade. Saca? Como assim, cara? Eu não consegui. Mas de um super carregado do Street Fighter. Aham. Aí você escolhe, eu vou dar um super Hadouken, vou dar um super Shoryuken, ou um super giratória. É. Aí, ou seja, carregou, qual habilidade você vai gastar esse super? Uma super bola, tá ligado? Como eu tô aqui, ó. É, seria interessante. Seria interessante. É uma mecânica, acho, bem plausível. É, seria uma variedade, né, de poderes aí, que talvez um é mais útil pra tal situação. Mas isso valendo pra todos os personagens, saca? Uhum. Todos, todos, todos. Mano, olha, eu gostei da minha ideia. Gostei, eu gostei também. Surgindo teorias novas. Vamos lá. Mateus. Mateus Alexandre. Poderia ter um novo lado que é dos gnomos, e ainda com novos zumbis e novas plantas, como aquele cogumelo que mostra lá na live. Aí, ó, todo mundo quer os gnomos e o cogumelo, né? A gente não vai falar muito sobre gnomos e cogumelo, porque a gente já falou em muitos outros comentários. comentários, então é só assistirem os outros vídeos que a gente comentou praticamente como é os gnomos. só pra mostrar que realmente tem muita gente querendo esse plot aí pro jogo, né, dos gnomos. Sim, dos gnomos muita gente quer. Apesar de que tem gente que não gosta, né, mas eu acho que a maioria gosta, eu acho. Eu acho que sim. Digam aí, vocês gostam ou não gostam dos gnomos? Fazer uma enquete no vídeo. Os gnomos são essenciais. O que eu mais espero é aproveitar o mapa novo. Tipo, ele já tá falando que vai ter um mapa novo. O que eu mais espero é aproveitar o mapa novo. Seria que é o mapa ou o gramado de batalha? Tipo, é um novo mundo, assim. E aí... E fazer um novo modo de jogo que não pode deixar as plantas entrar no lado dos zumbis, e não deixar os zumbis entrar no lado das plantas. É, eu acho... Deixa eu ver. Seria tipo isso aqui que a gente tá fazendo. Tem a base das plantas lá, e a base dos zumbis. Aí cada time ficava dentro da base. É, eu acho que seria mais ou menos uma coisa assim. A gente já poderia ligar com aquela teoria, né, de melhorar a nossa base, que acho que tá no vídeo 3, se eu não me engano. De defesas pra base e tal, e aí as pessoas tinham que invadir a sua base. Tinha alguma missão, sei lá. Entrava um modo de captura de base, por exemplo. Seria legal, cara. Seria legal, e daria até pra montar times, né, pra fazer isso. Ou você faria solo com botes, né. Seria um modo bem mais estratégico, né. Seria uma coisa mais pensada. Ia ter que planejar, daria até pra fazer um campeonato disso daí, já pensou? Sim, é verdade. Clã contra clã. Seria uma adição bem legal. E aí, tipo, já juntaria aquela ideia de melhoria de base, né. Sim, se você não viu essa ideia, tá... Essa acho que foi genial. Ela falou que tá no vídeo 3, cara. Foi uma ideia que a gente no começo não entendeu muito bem, né. A gente foi pensando. É uma ideia muito boa, é só assistir lá, cara. Muito boa mesmo. E eu acho que seria um modo... Eu jogaria, com certeza. Seria... E assim, é um modo que você não iria poder jogar desde o começo, né. Porque você ia ter que ir desenvolvendo sua base, aí subindo de nível. Aí vai melhorando as coisas. E aí, tipo... É, eu acho legal, interessante. Aí viria uma coisa meio Clash of Clans, assim. Ah, vamos supor que a base tenha nível. Vamos supor, eu tô no nível 2 e você tá no nível 3. Mas aí o jogo tenta me pôr contra um nível 2, né. É, seria uma coisa mais Clash of Clans, assim. Isso. Pode crer. É bem uma coisa Clash of Clans mesmo. Você monta ali a sua vila, né, no caso, na Clash of Clans. E aí... Aham. É, eu acho que seria interessante. Seria uma adição bem legal ao jogo. Vamos torcer aí pra essa vir. Seguindo aí, a gente tem o do Henrique BR. Pra mim, eu queria que desse para usar um veículo no GW3. Tipo aquela nave do milho. Seria... Ah, é um avião, né, na verdade. Veículos. Eu... Pensando em veículos, eu penso no... Battlefield. Já pensa de cara, né. É, é um jogo muito marcado pelo veículo, pelos mapas serem grandes, né. Enormes. Você precisa se locomover com veículos pra ter mais eficiência, né. Até no Battlefield 1, você pega o cavalinho lá, velho. Ele ajuda pra caramba você a capturar as primeiras bases e tal. É muito bom. Eu acho que aí teria que emendar com mapas maiores e maiores e maiores, cara. Bem maiores, né. E o teleporte, o que a gente ia fazer? Teria que tirar o teleporte, porque aí ele seria meio inútil, teria que... Teria que... É. As naves, no caso, as naves, os carrinhos. Você falou uma vez, um carrinho de golfe, né. É, o... Bom, o carrinho de golfe seria muito legal. Não sei, tem umas combi aqui, ó. Viu essas... É, então, coloca essas combinhas pra funcionar. Liga elas. Liga elas, ó. Tem uns carros aqui enterrados. Parece que tudo é do mundo dos anos 70 esses carros aqui. Parece. Seria engraçado, pelo menos. Seria, seria. Seria bem engraçado. Eu não consigo pensar muito a fundo nisso, porque a gente nunca teve nada parecido, né. Então, não é uma coisa que a gente consegue visualizar tão fácil. Mas, é interessante, veículos. Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Vamos ver. Vamos lá. Seguindo o próximo. Robô desligado. Chef Games. Seria legal se tivesse um modo onde o avião do milho e outros veículos, tanto das plantas quanto dos zombies, pudessem batalhar. Mas, seria que seria um mapa grande para não haver muita colisão. Aí, volta aquela de veículos, né. Aí, acho que já tá pensando uma coisa mais Star Wars Battlefront, que tem aquele modo só de... De caças. De naves, né. Modo de veículos. Eu acho meio improvável, né. Eu acho bem improvável. O que a gente tá falando, né. Pô, tem teleporte e tal. Se fosse uma coisa pra brincar aqui no Grava de Batalha, eu acharia provável, mas um modo assim... Porque os personagens são... Os caras tão trabalh... Sei lá, é um chamariz dos personagens, né. Então, eles não focam em outra coisa. É bem o personagem mesmo, que é o foco do jogo. É, não tô falando que não seria legal, mas... Sim. Prova a probabilidade. Legal seria. Não discutir o que seria legal, mas a probabilidade de acontecer, eu acho, muito baixa. De baixa pra muito baixa. É. Seguindo aqui, Thales Monteiro. Esse é grande. Vamos lá. E se fosse um jogo tipo assim, você cria um personagem humano e é um jogo de sobrevivência, um modo online tipo, sei lá, The Last of Us, mas com um negócio tipo, cada classe chama um tipo de herói, planta para ajudar, tipo o Minion, com um elemento de RPG no Minion. Mas a gente é um humano. É, então. A gente criaria um humano pra sobreviver na guerra das plantas com zumbis. Ah. Agora eu tô clareando a ideia aí. Tá clareando a ideia? Tipo, igual aqueles caras que... Não é spoiler, mas na HQ tem, né? Isso daí, né? Tem, na HQ tem. Olha, se fosse... Olha. É, então. Aí ele continua falando. E sobre os zumbis, o personagem que você criou ficaria zumbificado e quando chamasse o herói viesse um equivalente, tipo, ao invés de vir de um girassol, viria um cientista. E sobre a relação entre single player e multiplayer, podia na campanha liberar os itens, poderes, etc. para o herói, planta zumbi ou armas para o seu personagem, algo parecido com as dog tags de outros jogos de tiro. É, eu acho que ele quer outro jogo. É, então. Isso daí seria outro jogo, praticamente. Não seria um PVZ. Garden Warfare, né? Garden Warfare, um PVZ Survivor, alguma coisa assim, né? Aquele H1N1 lá, Z1, sei lá. H1N1, né? Eu sempre confundo o nome daquele jogo. H1N1 é Gripswing, né? É a doença de verdade e aí eles fizeram esse nome aí para aparecer mesmo. É, então. Aí, tipo, seria mais aquela coisa, né? Mais sobrevivência, mais um RPG multiplayer online, assim. Já uma coisa mais demorada para se jogar. É. É, seria o gosto de diferença. Talvez quem gosta do Garden Warfare não poderia não gostar desse jogo, mas poderia também... Ah, vai, novos... Novos jogadores, né? Mas não vejo para o Garden Warfare 3, seria um novo jogo. Isso com certeza. É, novo jogo. Seguindo aqui, temos... Gitae... Gitei... Teijos. Teijos? É, Teijos. Seria legal se o modo história desse multiplayer para eu e meu primo em tela dividida podermos jogar. Eu, assim, questão de modo single player, modo história, no caso, ter tela dividida, concordo, é legal, porque nesse daqui você não pode fazer nada em tela dividida, nenhum tipo de missão, mas eu acharia mais legal se tivesse a história normal, single player e missões co-op. Ah, missões co-op seria... Épico, né? Para dizer uma coisa. Assim, para quem não entendeu, assim, não é missões que você pode chamar um amigo, é missões que você tem que fazer com pelo menos um amigo. Sim. Não dá para fazer sozinho. Tipo, por exemplo, Battlefield 3, tem aquela missão de sniper que você e seu amigo tem que atirar exatamente ao mesmo tempo para não disparar o alarme, cara. Eles poderiam fazer uma coisa assim, o cacto disparando ao mesmo tempo, sabe? Aham. É, tipo assim, aquela missão que o Macbeth está falando, se você entrasse e jogasse com um cara sem conversar com ele, não dava para fazer. É. Porque você tinha que sincronizar o tiro, era muito boa essa missão, cara. Ah, acho que é a melhor missão que eu já joguei de modo co-op até hoje. É, é a melhor com certeza. Então, aí, tipo... Cara, vamos jogar, vamos jogar um dia. Jogar aquelas missões co-op. Então, eu penso uma coisa mais assim, não um modo história que desce para ativar o co-op. Tá, se quiser ativar o co-op pode até ser legal, mas eu prefiro mais missões co-op que obrigue a jogar em equipe e fazer o negócio em equipe, não só jogar, né? Sim. O que obriga a ter trabalho em equipe mesmo, seria uma coisa mais difícil. Sim, é, não só um cara faz tudo sozinho. É. Tem que ter uma estratégia, um porquê, né? Sim, exatamente. Seguindo aí, a gente tem aquele que não te curte. Ele não me curte. Mancado, hein, cara? Esses nomes que o pessoal inventa. Então, eu adoraria que lançassem o modo X1, um X1 para a Garden Warfare 2 ou para o Supo 3. Seria... Bagarai. Me ajudem pedindo a PopCap. Cara, se a gente pudesse pedir coisas para a PopCap, eu teria pedido tanta coisa. Principalmente, tipo, por favor, façam novos chefões, acabem com o Gods vs. Geno, criem novos mapas por Gods vs. Geno, e a lista só aumenta e só aumenta e só aumenta. A lista é grande de pedidos, cara. Mas, assim, a questão de um mapa 1x1, a gente já falou. Acho que foi no primeiro vídeo, se eu não me engano. No primeiro ou no segundo? Foi um dos dois, que o link aí está na descrição. E a gente explorou bastante essa questão de mapa 1x1. Até o cara pediu 3 contra 3 também. E a gente discutiu sobre isso. É, a gente linkou bastante com o Overwatch, hein? É, seria uma coisa mais uma pegada de Overwatch mesmo. É. Acho que o Overwatch é uma boa referência agora para os jogos de Tiro, cara. Dá um sucesso, né? É. E tem que pegar muita coisa dali. Sim. Não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém. Hoje em dia, nada se cria, tudo se copia. É. As ideias estão aí, é só modificar. Sim, sim. Então, vamos lá. Extreme Gamer BR. O último aqui do nosso vídeo. Já o último, caramba. Já o último. Dez teorias aí. Passa rápido o tempo. Como o Bigode disse, podia ser como tudo começou. Tipo, o nome seria Plants vs. Zombies ou Prólogo. Ou algo assim. Onde contava como as coisas são como hoje. E como os personagens surgiram. E como os mapas que estão nesse PVZ seriam os mesmos. Só que no passado ou em lugares diferentes. Sei lá. É. Eu mesmo já estou esquecendo das teorias que eu faço, cara. Então. Tipo, mas eu acho que é aquela coisa da história de tudo. De como tudo começou, tudo aconteceu. Essa coisa que eu piro e já pedi muitas vezes. Inclusive. Ah, inclusive eu vou linkar uma coisa, né. Que eu mandei essa pergunta. Não lembro pra quem que foi agora. Mas acho que foi pro Justin. Sobre aquela teoria do... Da feira de ciências e tudo mais. Sim. E ele falou assim. Que era uma história interessante. E talvez algum dia eles pudessem contar essa história. Ele te respondeu? Ele respondeu. Ele respondeu. Ah, bota a print. Eu vou botar a print. Eu vou ter que procurar no Twitter dele lá. Puta que da hora. Eu não sabia. Ele respondeu. Ele respondeu. É uma história interessante. Talvez algum dia a gente possa contar essa história. Ou seja, tem uma história ali. Por isso que eu fiquei tipo... Caramba! Eu tava certo alguma coisa. Então. Yes! Yes! Eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo que eu falo dessa teoria também. Pra quem não viu. Veja. Porque é uma coisa assim, tipo... Blow my mind, sabe? Uou! Será que é? Eu não lembrava que ele tinha respondido. Ele respondeu. Ele respondeu. É que faz tanto tempo. Tipa, né? Eu vou colocar o print aqui na hora. Ah, da hora. Toma força essa teoria. É, então. Porque ele respondeu, né? Tipo, e ainda falou interessante. Talvez algum dia a gente conte essa história. Foi pro Justin? O Justin ainda tá lá, né? Eu não sei se foi pro Justin. Mas assim, alguém da equipe que tava lá na época jogando, participando do jogo, respondeu. Sabe? Legal. Isso que tornou tudo mais interessante. É, eu tava pensando aqui, tipo... É legal a gente ver o passado do jogo, conhecer... Ah, como que os zumbis são os zumbis? Eles são os humanos daqui? Foram zumbificados? A gente não sabe, né? É, então. A gente não sabe simplesmente que começou uma guerra por quê, né? Né? E aí tem a origem da guerra. E aí poderia ter missões contando a origem de cada um. Sim. Muita coisa pra explorar. Tem muita coisa, muita coisa. E aí já abre até caminho pro lançamento de novos personagens, né? Fazer teasers e tudo mais. Igual Overwatch mesmo. De novo a gente puxando o saco aí do Overwatch. Ah, puxa saco. Aqui o jogo trouxe muita inovação. É, ele fez certo uma coisa que todo mundo fazia e também trouxe coisas novas, cara. Sim. Então aí acabou virando um marco, né? Tipo, todo mundo acaba usando ele como comparação. Um jogo desse, assim, ganha, assim, controverso, mas ganhou bastante prêmios, assim. Tem o seu mérito, né? Tem, tem o seu mérito. Então é isso aí, pessoal. Esse daqui foi o episódio número 4. Mais 10 teorias aí pra vocês. E lembrando uma coisa, né, pessoal? Essas teorias a gente tá pegando do vídeo lá de dezembro. O primeiro vídeo que a gente fez de Guardian Warfare 3. Se a sua teoria ainda não apareceu, calma que ela vai aparecer. A menos que ela seja exatamente igual a alguma que a gente já apresentou aqui. A gente tenta manter as coisas mais diversificadas, seria a palavra certa. É. Pra não ficar muito repetitivo. Algumas saem repetitivas porque, como esse daqui foi o primeiro, a gente preferiu não ler os comentários. Eu só fui copiando todos. E a gente não leu pra ter aquela surpresa na hora de ler. E falar o que a gente pensa na hora mesmo que a gente leu o comentário. A partir dos próximos, que é o que vocês estão comentando nesses vídeos novos que a gente tá soltando. A gente vai trazer lá pra frente, mas aí a gente vai dar uma filtrada. Então, se vocês forem comentar alguma coisa, tentem comentar coisas novas. Ou complementando a ideia de outra pessoa. Falar, ah, tal pessoa falou isso e aí eu tive essa ideia, sabe? Pra gente ir já bolando uma coisa assim, mais organizada e mais legal. É isso aí, seja um criativo. Não, criativo isso, mas procurem... Diversificar, né? É, falar alguma coisa diferentezinha. Senão a gente também não vai ficar repetindo as coisas aqui. É, exatamente. Os próximos comedias a gente vai filtrar, então. Se foi alguma coisa que a gente já falou, a gente não vai repetir. Então... É isso. É isso aí, pessoal. Valeu pelo espaço aí. É nóis. É nóis. Confiram a playlist pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tá aí na descrição. Já tem cinco vídeos no total. Não. Esse é o quarto. Não, já tem seis. Contando com os dois de teoria. É, e dois de notícia e quatro de teorias dos inscritos. Isso aí, vão ter muito mais ainda. É, é isso aí, galera. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Obrigado aí aos inscritos que participaram aí do gramado. Eles nem sabem, mas vão ver depois. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscreva no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falou! Tchau!